A semana passada que é super fit, arrasou nas vendas, agora prorrogou até o dia 30, Ricardo. Só até o dia 30, gente. Mas é uma coisa nova, hein? Só até o dia 30 pra fechar o mês, hein? Sábado é o último dia de tudo que a gente tá falando aqui. Mas às vezes a pessoa perder, não tem pra cabeça mais, não. Não pode perder. Chama o gerente, chama o Ricardo na mesa, vem fechar o melhor negócio, traz o teu seminovo que lhe promete, avalia bem. Com toda certeza. Quer ver? Ótimo negócio. Dá uma olhadinha aí, oferta exclusiva de Siena EL 1.0. Dá uma olhadinha, já é o modelo novo do CNL. Você vai comprar aqui também por preço de nota fiscal de fábrica. Por quanto, então? R$32,900, mas eu vou falar uma coisa pra você. Dá uma olhadinha nesse azul. É o único. Só tem ele? Único. E vai ganhar som, multimídia de presentes e emplacamento grátis. Mas ligue agora porque é o único e é só até o dia 30, hein? É só você anotar no calendário. 32219000 é o nosso telefone. Ou vem direto pra cá, na Manoel Ribas, próximo ao portal. Na Tibaji. Na Tibaji, aqui no Calvisconde, Guarapava ou teatsuper.com.br. Não perca tempo, venha.